O Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, o NTE, e a Universidade Aberta do Brasil oferecem apoio à modalidade de educação à distância. O NTE é o Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM. Ele foi criado com o intuito de congregar neste polo todas as tecnologias modernas para propiciar tanto aulas dos cursos à distância quanto aulas dos cursos presenciais. E a UAB é a Universidade Aberta do Brasil que é os cursos especificamente à distância. Marcelo Vieira, coordenador da UAB, fala sobre as vantagens da educação à distância. Bom, certamente que para as cidades, para as pessoas que estão distantes de um centro universitário é muito importante, porque é uma forma de poder se capacitar e não ter que fazer um deslocamento de vida e de estrutura porque, de outra forma, ela teria que mudar de cidade, parar sua vida ou trabalho, atividade profissional. Nem todo mundo pode fazer isso. Então, essa é, digamos, o que a Universidade Aberta tem para oferecer realmente, é o objetivo dela. Nesse semestre, a UFSM ofereceu 770 vagas na modalidade EAD, em cinco opções de cursos. Agricultura Familiar e Sustentabilidade, Educação Especial, Geografia, Letras Espanhol e Pedagogia, distribuídos em 15 polos. O vestibular à distância é ofertado semestralmente e a Copervis é responsável por preparar as provas do processo seletivo. Liliana Ferreira, assessora pedagógica da Copervis, conta como foi a preparação da última seleção. Temos mantido o nosso padrão em termos de preparação do vestibular. Vimos trabalhando nesse processo seletivo já há alguns meses, elaborando a prova, que é o nosso insumo maior, no sentido de fazer um processo em que se possa selecionar o candidato e possa possibilitar que ele demonstre as condições necessárias para participar dos nossos cursos, com o padrão que a UAB tem ofertado a partir da UFSM. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti